Mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Tatiane e hoje a gente vai reagir à sexta parte da história do Alaor e da Malô. E sim, é agora que o negócio começa a pegar fogo. Mas antes de você assistir, por favor me deixe um like que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Pois assim sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar. E você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer aqui no canal. Ah, só mais um recado. Todas as histórias aqui do canal, elas são em formato reagindo. Por quê? Porque o YouTube agora é a nova exigência da plataforma, na verdade. Então se você não gosta desse tipo de conteúdo, não te agrada, então eu peço que você não assista. Porque eu estou recebendo comentários falando que eu não devia aparecer aqui. Mas infelizmente, como eu disse, são normas da plataforma e eu tenho que aparecer aqui. Então se você quer continuar assistindo a história do Alaor e da Malô, é só continuar assistindo. Agora, se você não gosta desse tipo de conteúdo, é só sair do vídeo. Então agora que eu já deixei meu recado para vocês, Ah, só mais uma coisa. Para quem está acompanhando a história da Laura e do Beto, a gente já tem também a terceira parte da história deles aqui. É só ir na aba playlist aqui do canal, que você vai ver tudo certinho lá. Tá ok? Então vamos começar. Então, sino sobre cossino, que é igual a tangente, entendeu? Ah, entendi. Com você explicando, qualquer um entende aí, Carol. Você é um gênio, sabe? Sabe que eu nunca pensei que você fosse assim, desse jeito, com esse corpinho assim? Pensei que você jogasse no time da maluca, você fosse meia biruta. Sobre cossino, que é igual a tangente. É que eu nunca entendi de matemática e nem quero entender, tá? Você toma esse cafezinho aí, vou lá guardar isso aqui. Buscar meu palitoque, senão eu vou chegar atrasado. Eu te levo, eu estou de carro. Ah, não precisa você fazer um negócio desse, já te dei tanto trabalho aqui. Que isso, a laura, não é trabalho nenhum, né? É. Vamos. Tá vendo aí, ó? Ainda por cima eu vou de carona com essa bonita, ó. E você, Zé Luiz? Ah, tá tudo bem, tudo legal. O doutor Sampaio aprova o namoro, né? Aprova, ele gosta do Zé. É, isso é bom. Família toda feliz, tudo certinho. O cara é bem legal, viu, Carol? Não vai decepcionar ele. Vê se você dá uma faxinada nessa cozinha aí, porque daqui a pouco vamos ter invasão de baratos aí dentro, né? Falei tudo que meu mestre lhe mandaram, né? É, seu mestre tá falando também pra você melhorar essa porcaria de rango, que sempre tá desse jeito, uma porcaria de rango. A esposa pula, ignorante, pede perdão, onde vira o filho do sol, senhor? Aqui, na verdade, a gente já percebe que a Malu já está com muitos ciúmes do Alaor junto com a Carola. Porém, eu confesso que eu não gosto desse jeito aí que ele trata ela como se ela fosse uma empregada. A tática dele de conquistar ela pra mim tá bem errada, que no caso pra mim não funcionaria, porque, na verdade, eu seria totalmente ao contrário. Eu não me apaixonaria, pelo contrário. Como eu disse, eu ficaria muito puta da vida, com raiva da pessoa, e mandar ela passear. Mas, enfim, ele acha que ele está certo, coisa que eu estou detestando no Alaor, nesse momento da história. Não adianta chamar ou não, me desesperar ou não. Desgrila. Cowboy! Cowboy! É pra essa porta, por favor, cowboyzinho, vai, amorzinho, abre! Abre a porta, papai! No lugar da triste estrada, é... Malu! Acorda, Malu! Tá fazendo o que aí, deitada no chão? Nossa Senhora! Tá surdo, cara? Você tá surdo? Ei, ué! Eu quase arrebentei essa campainha de tanto tocar. Calma, forte! Você tá com a vida entupida ou o quê? Hein, tira essa cera de uma vez! Eu não ouvi, Malu! Não escutei, meu Deus do céu! Cheguei pregado aqui! Ué, mas, se não de contas, cadê a sua chave? Por que que não usou a sua chave? A chave? É! Você passou o bendito trinco de segurança nessa bendita porta! Como é que eu vou abrir com chave? Meu Deus do céu! Passei o trinco na porta? Já passei pra você imperceber disso, mas eu não percebi isso, não. Um corpo moído, triturado, enxelado. Ó, ó, ó. Tá parecendo um pinguim. Olha aí, hein? Me deixou aí fora, que nem um cachorro vira-lata. Você tá sendo cínico! Não, meu Deus! Cínico, cínico! Não, eu tô explicando pra você o que aconteceu! Em dois dias eu viajei em mais de dez horas. Você sabe o que que é isso? Viajei em mais de dez horas, trabalhei duro, pesado. Cheguei aqui pregado, meu Deus! Caí na camarinha, paguei, não ouvi telefone, não ouvi nada, campainha, nada. H de marido que eu me arrumei também! Sabe o que que você é? Sabe o que que você é? Seu pastalho! Ei, que isso! Olha aqui, você tá esquecendo uma coisa. O nosso casamento é de mentira. Não é de mentira? Não foi assim que nós combinamos? Portanto, é uma droga de casamento. Só posso dar uma droga de marido mesmo, né? A gente fez um trato. O que que você quer? Já disse que eu não sou seu marido. Você guarda as tuas gozações pra você. Pra cima de mim não, tá legal? Ó, pra te mostrar como eu sou seu amigo, eu nem venho almoçar em casa hoje, tá? Pra você ter tempo de dormir aí à vontade, porque você deve ter passado uma noite de cachorro mesmo aí. Isso aqui, você tá com uma chupada aqui. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nem beijo. Isso aqui é uma chupada. Isso não é nada. Quem foi? Quem foi? Foi um cego lá na fazenda. Pronto. Eu vou deixar aí vocês por dentro, nesse momento da história, o Alaor, ele foi pra fazenda, ali levar, na verdade levar não, buscar os gados dele e colocar num pasto vizinho, e a Malu não foi, e ela resolveu viajar com a galera dela. Porém, no mesmo dia que o Alaor voltou, ela também acabou voltando. Só que ele, por raiva, por implicância, resolveu deixar ela dormir fora da casa, né? Coisas de Alaor que acha que vai conquistar a pessoa. Mas como a gente viu, ela ficou muito puta da vida, e no final ali a gente viu que ela terminou com os ciúminhos, né? Porque ela achou que ele tava com uma chupada ali no pescoço. E ele, é claro, se aproveitou disso pra poder causar mais uns ciúmes na Malu. O que tá funcionando muito bem, na verdade. Eu tô olhando aqui pro lado, porque eu tô assistindo, gente, a maratona do Big Brother. Porque eu quero saber quem que é o último participante que vai entrar o dia inteiro nisso. Me conta também se vocês estão viciadas no Big Brother, gente, não pode ser só eu. Calma, chega de matemática, vai, hoje é feriado, que droga. Você é matemático o tempo todo? Hoje é feriado, se você ficar estudando, eu vou fazer o quê, me diz. Ué, sai por aí, você é livre? Alô? Oi, Carol. Carol? Estou estudando matemática. Azadel tá quando? Vou sim, claro que eu vou. Não, ele tem que estudar. Ela é minha amiga, dá licença. Mas é minha amiga também, dá. Mas eu tô falando com ela. Hoje eu vou lá, salta esse telefone aqui. Igual a gente uma vez. Alô? Alô, Carol? Aqui tá, tudo bem. Estou fazendo direitinho, sim. Tchau, alô. Se eu falar três, a gente vai, tá? Vamos lá, corre tudo, hein? Corre bem, Malu. Um, dois, três. Correndo, Malu, corre bem, vai. Corre, corre, corre. Corre. Ai, mãe, você chegou, você comemorou, eu quero ir embora. Agora também, oi, tchau. Não, oi, tchau, não, que eu quero conversar com você. Depois eu mando o Duarte te levar. Sabe quem tá no meu apartamento? Ah? A Carola. E qual é o problema? Por que esse nervosismo? A Carola tá lá sozinha com o cowboy. Eu telefonei, adivinha que atendeu? A própria. Mas... E tem mais uma coisa, tem mais uma coisa, mãe. A Carola tá ensinando matemática pro cowboy. Mas que bobagem, você tá aqui um pouquinho, relaxa. O que o pessoal do prédio vai dizer? Hein? Que quando eu saio, o Alaor leva amiguinhas pra dentro de casa. Malu, isso é bobagem. Você nunca se preocupou com o que os outros pensam e eu deixo de pensar. Você nunca deu valor pra isso. Fala a verdade, mãe. Você acha sério? Mas eu não acho nada demais, Malu. Você e o Alaor vivem como dois irmãos, não vivem? Então, ele não te interessa. Ou ele te interessa. Ah, claro que não, mãe. Esse papo também já tá muito chato. Eu vou embora. Tchau. Não. Eu acho que tá nítido na minha cara o quanto eu não estou gostando dessa atitude do Alaor aí junto com a Carola também, né, gente? Provocar a Malu desse jeito. Eu acho que essa não é a maneira certa de você tentar conquistar alguém. E agora, o que será que ela vai aprontar quando ela descobrir que tudo isso que ela tá passando não passou de uma armação do Alaor, do Marcos e da Carola? Sério. Eu não quero nem ver o que ela vai apontar quando ela descobrir. Curtiu um som tão legal com a turma hoje? Ótimo. Muito bom. Você ainda tá muito grosso, sabia que eu moro? Não quis nem saber onde eu fui, com quem que eu andei, nada. Tô chateada, viu? Melhor ficar cada um na sua, né? Tudo bem, mas a gente é super amigo, né? Você podia me falar o que você andou fazendo, com quem você saiu? Agora não, que eu tô com vontade de dormir. Tá? Se eu for, você apaga a luz aí. Mas dá licença. Dá licença aí que eu quero me deitar. Boa noite, morcego. Com vontade de dormir, cansado. Cansado por quê? O que você fez? Me diverti bastante. Sai, me diverti muito. E se divertir, cansa. É o fim da picada. Isso não é hora de homem casal estar chegando em casa, viu? Você não vai fazer teu emelete? Não, o cara vai me buscar hoje lá na escola, a gente vai comer qualquer coisa aí. Pra quê? O cara vai me ensinar umas coisas aí de matemática aí, que eu tenho que tá meio difícil de entender, sabe? Essa matéria é difícil essa aí. Você não tem nenhum colega, assim, um cara da tua turma, que esteja por dentro pra te dar uma ajuda? Pode ser. Eu já tô acostumado com o jeito da Carla me explicar. É bom que eu mato rápido. Ela vem com aquele jeitinho dela, sabe? Jantar junto. A Carla quer comer cabrito. Fazer uma chuletinha pra gente comer. Confio em você, hein, rapaz. Toma conta dela direitinho aí, hein? Tá ouvindo? Com quem que você tá falando? O teu de fontinho aí. Não enche, tá? Eu já te falei pra você não ficar fazendo piada com o Gilberto. Ele continua sendo a coisa mais importante da minha vida. De quem que é essa carta? Da Celina. Que Celina? Hum? É minha irmã. Coisa chata. A Celina não tá boa de saúde, não, hein? Se ela faltava, ela tá com umas complicações aí. Vai ter que vir aqui pro Rio pra fazer uns exames. Vou passar um telegrama pra ela e voltar a buscar ela. Onde que ela vai ficar? Onde é que ela vai ficar? Você não conhece ninguém aqui na cidade, não? Vai ficar aqui com a gente. E o Alaor não muda, né? Ele continua sendo sem educação. Mas agora a coisa vai mudar. Porque a Celina vai chegar. E eu posso garantir que a Celina é um amorzinho, gente. A irmã dele é maravilhosa. E eu tenho certeza que vai ajudar muito esses dois aí a se acertarem. Porém, de uma forma incrível. De uma forma... Da forma que tem que ser. E não de como o Alaor tá fazendo aí com a Malu que eu não gosto. Por que você não levanta daí? Eu vim pra cá pra te fazer companhia, tá bom? Sai pra lá com esse prato. Por quê? Eu vou morrer de fome. De na missão. Não entro nessa, não. Esse cheiro tá me fazendo mal. Vai comer na sala. Tá sentindo o cheirinho? Tá sentindo o cheirinho perfumadinho do pêssego aí, ó. A delícia. Melhor que isso aqui, só aquela salsicha com ovo que eu fiz, né? Que você fez só pra você, né? Até a mocinha cria a boa vontade de entrar na cozinha de uma vez pra valer. Nunca. Nunca. Tá ouvindo? Nunca. Agora sai daqui. Lá pra gente. Assim, né? Eu tento não pegar tanto rança do Alaor, mas nesse momento não está dando. A Malu tá ali revoltada. Porque primeiro, ela não consegue cozinhar. Todas as comidas dela, ela acaba salgando. E ele, nesse momento, começou a fazer comida só pra ele. E foi ali atazanar ela. E ainda por cima falou assim. Lava o pratinho aqui. Tipo, você é minha empregada. E eu não estou gostando. Me fala aí se você tá gostando do Alaor nesse momento. Porque eu estou odiando. Ah, tô. Chega. Viajezinha aí. Malu! Ô, Malu! Malu! Ela não tá, não. Você disse que ela tava esperando por mim? É, vai ver, vai ver, ela saiu aí, né? Vai ver, foi comprar alguma coisa. Não sempre precisa de uma coisa, sempre falta alguma coisa. Sempre precisa. Meu Deus do céu. Eu tô começando a ficar preocupado, sabe? Malu nunca fez essas coisas, mas logo hoje que ela sabia que você ia chegar hoje. Ah, mas não se preocupe. Toma o teu chocolate. Oi! Uma noite, gente doente. Como vai? Boa noite. A gente foi no restaurante, tá bom? Tô até estufada, tá sabendo? Minha fome era tanto que ela era capaz de comer um boi inteirinho. Serlina, eu sei o rapaz, Otavinho, você é o melhor amigo que eu tenho, sabe? Você é como um irmão pra mim, esse garoto. O que é, Serlina? Você é irmão do cowboy. Cowboy? Porque, cowboy é porque, olha, quando a gente se conheceu, eu trabalhava lá na fazenda. Sabe, Serlina? E aí era um apelido, vem cá, Tavinho. Vem cá, rapaz. É um apelido carinhoso que ela tem comigo. Vem cá, vamos embora, que eu vou te levar pro quarto. Tá precisando pro quarto, né? Vamos lá, vamos lá que eu vou fazer um carro. Oi! Veio dar aula de matemática? Não. Carola! E aí, eu tava aqui no Rio de Janeiro pra fazer uns exames aí, por pouco tempo. É. Ah, então que ótimo, vem jantar com a gente, minha convidada pra jantar no clube. A gente já tava de saída, a gente vai jantar na casa da minha mãe, viu? É. Ah, então tá bom, então eu vou com vocês também, aproveito e dou uma carona, tá bom? Pode. Laura, tudo em cima. Quer um pedacinho? Médio. Tá custoso, mas tá dando pra levar, né? Hum, esse é o máximo, a Laura conhece esse grupo? É, é. É muito bom de dançar, mas esse aqui é melhor, olha. É o meu amor, né? Super dançante essa música, a Laura. É, é boa essa música. Vem, vem dançar. Quer ir? Vem pegar, eu vou te ensinar, olha. Pézinho, pra cá, pra cá, pra cá, e balança. E balança, e balança, mas é o quadril, não sabe? É o quadril, não, esquece do pé, lembra? Só do quadril, olha, olha o meu, ó, como é que faz, assim. Sim. Aperto, agora você vai pro pé, pra trás. Ela sabe que o cara já tá assim, não, pô? Isso é ótimo. Não aguento mais. Calma, você sabe o que eu nação? Não, não sei, não, mas vem cá. A Carol me ensinou bacana, a música, vem. Vem, não, só que... São 11 horas e a Celina tá sozinha. Vambora. A gente já vai, vamos? Tá certo, tá certo, tá bom, tá bom, Carol. Tchau, querido. Engraçado, né? Se a Luiz lá em Pontaia e você aqui dando em cima do Laor. Qual é a tua, hein? Não tá com nada dar em cima do marido das outras. Tem mais, o pior de tudo é que a Laor tá topando. Eu não tô afim de bancar a chifruda. Então, né, assim, se eu conhecendo a história já tô com o ranço da Carola e do Laor, imagine a Malu que não sabe de nada e está sendo enganada por esses dois. Imagine o ódio que ela deve estar da Carola nesse momento, né? Porque você imagina a sua melhor amiga ali se esfregando no seu marido. É uma situação muito complicada, né? Por mais que seja de mentirinha. Porém, entretanto, todavia, a gente percebe que existe um sentimento por parte da Carola. É só perceber os olhares que ela olha para o Laor. Sempre ele que tem uma oportunidade, ela tá perto. Até quando não necessita, ela tá perto. Vamos ver até quando a Malu vai aguentar toda essa situação sem explodir de vez. Mas do que ela já deu uma explodidinha aí, né? Calbóia, eu queria conversar com você sobre a Carola. Amanhã, amanhã. Hoje. Hoje não. Olha, a Carola é uma assanhada e você tá dando cola. Claro que a cor tá seguindo, cara. Deixa eu falar, Calbóia. Não importa. Não me importa isso. Eu me importo. Se você não tá se importando, eu não quero saber, mas eu me importo. Cala essa boca. Fica quietinha. Você combinou, você aproveiteu isso. Mas você vai me escutar todo dia que eu tenho pra falar. Calbóia, calbóia. Porque... Vou amarrar tua boca com essa toalha aqui se você não ficar quietinha. Pode chutar, você não vai fazer isso, coisa nenhuma. Vou amarrar tua boca com essa toalha aqui. Calbóia, se você me amarrar, eu te amarrar. Ser igualzinho ao seu pai, hein? Não me dá uma igualzinha. Vai pro inferno. O que é isso? Abre isso aí. Abre essa porta, Malu. Você não me deixou dormindo lá fora, lembra? Agora eu dormi aí no banheiro. Quietinho, quietinho que vai acordar a Celina. Carola, você tá sendo muito bacana, viu? Muito obrigado, minha irmã. Aí eu pensei, por que a gente não leva a Celina pra dar um passeio? Mostrar o rio pra ela? Mas ela tá toda feliz com isso, sabe? Tá até lá dentro se arrumando. Comi, Zé. Ué, fala alguma coisa aí, poxa. Vocês não dão tempo, né? Tô pronta. Oba, vamos, Celina. Que gentileza da Carola, hein? Você não acha, não? É. Ela não tem nada pra fazer. Além do mais, tem carro, né? E além do mais, se você quer saber, eu acho que isso é trambique da Carola. Ficar aí badalando o teu irmão só pra te agradar. É, mas que mente venenosa que você... Que venenosa? Que venenosa coisa nenhuma. Quem é que não enxerga essa paquera? Olha aqui, deixa agora. Fica boazinha, tá? Fica boazinha. Pelo amor de Deus, deixa a Celina pensar, pelo menos, que nós somos felizes. Se você não quer que a Celina perceba, então para de ficar paqueirando a Carola aqui debaixo do meu nariz, dentro da minha casa. Que isso que eu faço paqueirando? Não tem ninguém paqueirando ninguém aqui? Coisa nenhuma? Só tem. Mas que coisa mais boa é esse teu ciúme, viu? Não é ciúme. Não é ciúme. É o que é? O que é, então? É respeito. Respeito. É que respeito é bom e eu gosto, principalmente, dentro da minha casa. Alô? Que chateada? Claro que não. É que eu não sabia que vocês vinham jantar com a gente. Bom, eu pedi pizza porque a Laura adora pizza, parece até o italiano. Aliás, com aquele jeitão, ele parece um galã italiano. A Laura é diferente de todos os caras que eu já conheci. Até falei pra ele que ele devia fazer ou televisão ou cinema, porque a Laura é muito sexy, viu, Lalu? É, por exemplo, tem vezes que eu acho que ele parece o Tom Cruise, mas não, ele fica mais bonito que o próprio. não sei se são os olhos, foi só quando ele sorria. Você não acha que chega de falar, Lalu? Vocês viram só a cara da Malu de ódio olhando pra Carola, né? Mas também não tem como. Você vê a sua melhor amiga ali elogiando o seu marido daquela forma. Acho que se fosse eu já metia uns belos junhos tabefes na cara dela pra ela aprender a respeitar. Tá certo que é pra provocar ciúmes? É. Mas ninguém tem sangue de barata, né? E nesse caso, eu acho que a Malu tá se segurando demais até. Oi, mano. Oi. É assim que você cumprimenta a tua mulher? Vai lá. Dá um beijo nela. Desculpa, mas eu tenho que manter as aparentes. E eu falei que a Celina ia vir pra ajudar esses dois, gente. E ela já começou. Vocês viram como ela é fofinha. E o Alain também deu uma aproveitadinha ali que a gente viu, né? E a Malu bem que gostou também. O que foi? Despedido? Desempregado. A gente vai morar debaixo da Malu. Poxa, acabou. Aí você dava um duro danado. O que acontece? Eu nasci pra trabalhar atrás de uma mesa. Não é meu negócio isso. Eu não tô acostumado com isso. Não foi pra isso que eu nasci. Eu gosto de trabalhar com terra. A culpa é minha. Não é isso que eu quis dizer, não. Não, mas quem sou? Se eu fosse por minha calça, eu tava aí cuidando de um sítio, lidando com um cavalo, fedendo a estábulo, né? Fedendo a estábulo, é isso que eu gosto de feder a estábulo mesmo. Pronto, é isso que você quer escutar? É isso mesmo, pronto. Não precisa gritar. Então não é porrinha. Tá legal, gente. Se separa, pronto aí. Falou, é isso. Vamos separar. Pronto. Peraí, onde é que você vai? Eu vou embora. Vou procurar um emprego. Se não trabalhar, a gente morre aqui de fome. Você me ajuda, Tovinho? Vem, Malu. Olha, o filho do tabelhão realmente é meu amigo. Posso tentar. Acertou na mosca. Olha só. O doutor Figueiredo mandou a Laura embora a pedido de um amigo a quem ele deve muitos favores. Qual o nome desse amigo? Não sei, ele não sabe. Não disse, mas acontece o seguinte. Eu descolei quem arrumou o cartório pro doutor Figueiredo. Quem? Teu pai. Beijo, Daniel. Mais tarde eu falo com você. Agora estou ocupado. Muito bem. Você fez a primeira vez, gostou da experiência e resolveu aprontar a segunda. Não sei o que você está falando, Malu. Minha, que comportamento é esse? Como se atreve? Sua moroseira, sua mal-inducada. O cabai não merece. Escuta aqui. Por que você não persegue a mim? O teu problema é comigo. Deixa os outros em paz. Por favor, Malu. Nem sei o que você está falando. Sabe sim. Você tirou o emprego do cabai. Ele agora está na rua. Foi você sim. Eu descobri tudo. Foi você. Abaixa a voz. Não tomo numa feira? Isso é bacharia. É sujeira da grossa. O cabai te despreza assim. Só porque ele não te dá bola, não lames, teus pés, você morre de raiva dele. Não é isso? Não é isso que você queria, né? Me vê na miséria. Só que você está muito enganado, viu? Eu vou vender as minhas joias. Malu, venda, venda, venda o que você quiser. E o Virgílio ataca novamente. Para quem não está entendendo aí, O Alaor e o Virgílio tiveram uma discussão muito feia. E o Virgílio resolveu se vingar do Alaor, pedindo aí para um dos seus conhecidos demitirem ele, Já que deviam favores a ele. E a Malu ficou tão revoltada, porque ela acredita que o Virgílio é o culpado pela morte do Gilberto. Porque o Virgílio acabou implantando drogas ali no... Armou um flagrante, na verdade, para o Gilberto. E ele acabou sendo preso. E na cadeia ele acabou se matando. Então a Malu, ela culpa muito o pai por causa disso. E também depois dessa história, Ela acabou descobrindo muitos podres do pai. Do qual ela tem muita raiva. E ela não suporta esse pai. Para com isso, vai. Ah, que coisa, meu Deus. Preciso pensar. Quando estou nervosa é assim. É assim, preciso caminhar, caminhar, caminhar. Mas é chato, cowboy. Dá logo um rumo na parede e pronto, ó. Me enche, sabe? Cowboy, olha lá como você fala também, viu? Então me deixa pensar. Não, não tenho o que pensar. Sai amanhã cedo, procura outro emprego. É isso. Na hora que eu estava falando com meu pai, eu não tomo ideia. Dessa vez ele vai entrar numa fria. Deixa comigo. Dessa vez eu acabo com o orgulho dele. É que eu não quero nem saber disso não, tá ouvindo? Eu falo com meu pai, Alô. Ele conhece todo mundo. Eu acho que ele arranja um emprego legal para você. Que você não tenha que ficar trancado o dia inteiro no escritório. Ah, isso aí ia ser bom. O que você acha, Malu? Que vai trabalhar ele. Eu aposto como meu pai arranja um emprego super legal para você, viu? Ô, Carola. Parabéns, amigo. Obrigado, Alô. Você está conseguindo, viu? Desculpem se eu interrompo, mas se vocês quiserem ficar mais à vontade, tem um quarto. Não, Malu. Não, isso que você está passando, não. Olha aqui. Eu só não digo que você precisa ouvir por causa da Selena, filha. Aliás, você não. Vocês. É tão descarado um quanto o outro. Olha só um calmo aí. Olha aqui, se vocês querem se abraçar, se beijar, vocês, por favor, façam. Mas façam isso lá fora, na minha casa, não. O avó não vai aceitar nenhum emprego do teu pai, ouviu? A gente come pão com banana, mas, por favor, teu eu não aceito. E eu vou contar tudo para o Zé Luiz. Eu vou te levar até o elevador, Carol. Tá bom, avó. Você vai ficar aqui. Avó, eu estou mandando. Foi doido de vez? Como é que eu vou chegar para o seu doutor Sampaio? Meu Deus, eu vou dizer para o seu doutor Sampaio. Muito obrigado, mas eu não posso aceitar o seu emprego, não. Porque a Malu não quer. É isso aí, cabói. É assim mesmo que você vai falar com o seu doutor Sampaio. Não, não vou falar, não. Não vou, não. Mas eu preciso do emprego. Procura outro emprego, é. Mas eu já tenho esse, meu Deus do céu. Cabói, eu não quero ter ligação com ninguém da família daquela piranha, entendeu? Que piranha que você está falando? Ah, não finge, não finge. Você é muito cílio que você está sabendo. Eu não vou admitir que você... Não, quem não admite sou eu. Eu que não admito, tá entendendo? Você está pensando que eu sou o quê, hein? O que você está pensando? Que eu vou aguentar vocês dois sapaquera imoral, vocês dois namorando debaixo do meu nariz? Ninguém está namorando, ninguém está apaquera. Aqui eu não estou namorando, eu não estou namorando, eu sou cega. Vamos devagar com a Nó, vamos parar por aqui. O teu pai arrumou um jeito de me colocar na rua. E o pai dela me arrumou um emprego, é isso que está difícil de você engolir? E você não aceita esse emprego. Já aceitei. E fim de papo. Ô, boy. Eu te avisei para não aceitar esse emprego. Está fazendo de propósito, né? Que maravilha. Só para me provocar. Tenho um coisinho. Primeira vez que eu pegar a Carola de jeito, eu acabo com a raça dela, está sabendo? Isso, acaba. Acabo com a raça dela que eu quero ver. E agora não tem como negar mais, né? Malu está morrendo de ciúmes do Alaor. Se ele fez a tática certa ou errada, cada um julga aí o que acha certo. Para mim é errado, mas no final das contas acabou dando certo. Ficou confuso? Ficou, mas eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. E agora ali, ela está possessa dizendo até que vai bater na Carola. Agora a pergunta que fica no ar é, será que ela vai enxergar as vias de fato com a Carola? Ou não? Desfazer o negócio. Eu quis procurar o Vanderlei para desfazer o negócio. Então a fazenda agora é sua de novo? Claro que é. Uma ótima notícia para você. O seu pai recuperou a fazenda. Sua fazenda? Não, do cowboy. Agora sim, você se enganou, hein? Puxou o tapete do cowboy, tirou o emprego dele, mas em compensação vai ser obrigada a devolver a fazenda. Mas fica sabendo que ele já está empregado. O seu pai descolou um tremendo emprego para ele, ganhando o dobro, começa na segunda-feira. Ai, que bom. Tanta armazão para o fim acabar se ferrando. Tanta armazão para o fim acabar se ferrando. Tanta armazão para o fim acabar com o calor? Não. Eu estou... Está tão abafado, né? O que foi? Você ainda está bebendo lá na casa de sua mãe? E eu? Não é? Não. Fui. Você tem certeza que você está se sentindo bem mesmo? Cowboy. Olha para mim. Estou olhando. Está esquisito, né? Está esquisito. O que é? Porro. Popóton. Aqui deve. Me encasse. Então, tchau, hein? Boa noite, hein? Vai para o inferno. Para o diabo. Quero que eu te faço uma massagem? Tchau, tchau. Tchau. Ótima missa. Deixa eu largar. 3, 4, 5. Um abraço para baixo. 3, 4, 5. Um abraço para baixo. E Dona Malu partiu para o ataque minha gente. Acho que o medo de perder o boy bateu e ela correu para o ataque. Vocês viram a cara do Alaor sem entender nada. Tudo o que ele mais queria estava acontecendo e ele ali com cara de bocó sem saber o que fazer e como reagir. Acho que ele pensou, será que isso aqui é uma pegadinha? Será que isso aqui é de verdade? Acho melhor recuar, não é mesmo? E foi o que ele fez. E essa cena final aí? Vocês acham que vai rolar alguma coisa nessa continuação? Ah, e outra coisa, vocês viram aí que a Malu vai conseguir pegar a fazenda de volta porque o pai dela desfez o negócio. Na verdade ali o Vanderlei acabou morrendo e a fazenda voltou para o Virgílio por quê? Porque ele não tinha assinado a documentação ainda passando a fazenda de fato para o rapaz. E agora o que será que vai acontecer com esses dois? Será que a partir da sétima parte teremos aí só amorzinho entre Malu e Alaor? Ou esses dois vão continuar se pegando? Enfim, vai comentando aqui embaixo o que vocês acharam dessa sexta parte da história dos dois. E se vocês acham que daqui para frente vai ser só amor ou vai continuar aí o amor e a guerra desses dois. Então foi esse vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. E se você ainda não deixou um like no vídeo, deixa por favor que é muito importante e me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!